Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse vídeo é para você que busca apartamento 3 quartos, novo aqui no Bessa Aquilo apartamento para você decorar e projetar da sua maneira, uma folha em branco com 76 metros quadrados São 3 quartos na suíte, posição na 100 sul, frente rua, região super tranquila aqui do Bessa, bem próximo da Praça do Caju E a 900 metros da praia, vamos juntos conhecer todos os detalhes desse imóvel Bom pessoal, como eu falei no começo do vídeo, o apartamento dispõe de 76 metros quadrados, são 3 quartos em uma suíte Aqui no bairro do Bessa, bem próximo da Praça do Caju Como vocês podem ver, uma sala muito generosa para dois ambientes Com esquadril aqui do lado para entrar iluminação e ventilação na sua sala Integrado com a cozinha aberta e área de serviço confinada Então tem essa integração perfeita de ambiente de cozinha e sala Que você pode botar uma bancada americana, fechar sua cozinha de acordo com sua necessidade O piso é todo um porcelanato da Elizabeth, 60 por 60 Aqui na cozinha tem espaço para colocar até duas geladeiras Bancada estendida para colocar o seu cooktop E área de serviço reservada, que você pode isolar aqui e colocar uma porta E o pessoal que está aqui na cozinha não observar o que tem dentro da sua área de serviço Outra visão aqui da sala, certo? Essa região onde o empreendimento fica posicionado é bem tranquila Fica 900 metros da praia Fica uma rua da Avenida Nilo Peçanha e a Praça do Caju O apartamento fica frente e rua, posição nascentes, rua A melhor posição aqui em João Pessoa Um pouco mais da varanda Que você pode integrar também, tirar essa esquadria Colocar cortina de vidro E expandir mais ainda esse ambiente de sala Ponto TV seria aqui sua sala de estar, sala de jantar, certo? Outra visão, ó Uma opção com excelente custo-benefício Apartamento amplo Muito difícil encontrar um apartamento dessa metragem novo atualmente A maioria na faixa de 69 metros Primeiro quarto social Que fica para o nascente Esquadrias amplas Pé direito mais elevado que o padrão Todos os quartos Com pré-instalação pré-split, tá? As portas em kit porta-pronta Com fechadura de ascovado Então, são detalhes que agregam valor No imóvel E é bom você ficar sabendo Banheiro social Bancada intravertindo O mesmo padrão do banheiro da suíte Acabamento Excelente Acabamento excelente aqui nos banheiros Segundo quarto social Também fica para o nascente, tá? Vou mostrar aqui para vocês a visão Fica frente rua Como eu falei É uma região bem tranquila Residencial São mais casas Esses prédios pequenos, né? Esse empreendimento é um prédio pequeno Com dois andares Apenas oito unidades Condomínio acessível Na parte de R$100 Então, realmente Custo-benefício Uma das melhores opções Do bairro aqui do Bessa Pronto para morar e novo, tá? Entrando aqui na suíte Esse espaço aqui Você pode utilizar todo para roupeiro Ele fica por sua suíte Banheiro aqui da suíte Mesmo padrão social Outra visão aqui para vocês O ponto ar-condicionado É a esquadria aqui para o sul 76 metros quadrados Muito bem distribuído Os dormitórios amplos Para você que tem uma família grande Que deseja ter custo-benefício Ser o seu primeiro imóvel aqui em João Pessoa Você é uma segunda moradia Para passar veraneio É uma excelente opção Para você estar adquirindo Todas as informações do imóvel Vai estar no título e na descrição Vou estar mostrando para vocês agora A fachada do empreendimento Que também chama atenção E agrega valor nesse empreendimento Todo o revestimento interno e externo Da Elizabeth Empresa com alta qualidade A sua parte de cerâmica Então, vamos lá Pessoal, eu cheguei aqui no térreo, né? É um empreendimento de escada O apartamento fica no primeiro andar Embaixo tem a parte de reservatório de água E logo à frente As vagas de garagem Que é a vaga do apartamento Essa daqui É uma vaga coberta, tá? Mostrar agora a fachada para vocês Do empreendimento Vou estar colocando a localização Na descrição do vídeo Aqui a fachada Esse aqui é o apartamento Que acabei de apresentar para vocês Ele é todo frente e rua Nascentesul Os dois quartos sociais Varanda E a suíte fica na lateral Então, espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau